Cada vez que eu venho à Santa Casa, renascem em mim as esperanças de que nós podemos, nós alagoanos, podemos fazer muito mais, sobretudo na área da saúde. Hoje nós entregamos, trouxemos três respiradores aqui para a Santa Casa. Em todos os momentos que nós podemos, nós estamos sempre à disposição do doutor Humberto para poder ajudá-lo a continuar essa magnífica administração. E coloca a Santa Casa de Maceió hoje como um hospital filantrópico de referência no Brasil e no mundo. O senador Polo, ele é responsável pela criação do Sistema Único de Saúde no país. E só o que nós vivemos nessa pandemia é que pode mostrar a grandiosidade desse Sistema Único de Saúde, que é o maior do mundo, para as instituições democráticas. E só o que nós vivemos nessa pandemia. E só o que nós vivemos nessa pandemia.